Para a nossa ideia de máscaras de carnaval, brincadeiras, e porque a sugestão era utilizarmos caixas de ovos, a ideia é criarmos máscaras a partir e reutilizarmos as caixas de ovos. Se repararem, muitos são meio quadrados, outros são circulares, portanto vão ficar sempre diferentes, dá para recortar esta parte e se repararem temos uma cara, como por exemplo aqui, que já está feita, pode ser de bico comprido, bico curto, estas assim me parecem as máscaras de Veneza, com estes bicos mais compridos, pronto, a ideia era ser criativo, então, juntem tudo o que vocês tiverem lá em casa, serpentinas, papeizinhos de cartão, fitas, as penas que vos ensinei a fazer, tintas, então, esta ficou assim, quis fazer assim, como se fosse um pássaro, pus aqui cartão e coloquei aqui estas fitas, só para dar assim um ar mais engraçado, fica bonito, é de inventarem, não existe regras, é fazerem conforme vocês quiserem, também podem pôr purinas, bolinhas, bem, então, deixei aqui esta, esta cortei de forma diferente, se repararem, até porque esta caixa é diferente, esta é redonda, se repararem, esta é quadrada, fazem efeitos diferentes, isto parece uns óculosinhos, uns óculos, e podem usar assim, ou assim, depende, cortamos aqui o meio, e pôr-nos depois os nossos olhos, então vamos pintar, vamos decorar esta, corta, vou pintar assim, o cardabal é criar, ser criativo, corta, vou ser diferente, colorido, portanto, façam como vocês quiserem, gostarem, utilizando os materiais que estejam lá em casa, estejam entretires, isso é que é importante, e criem coisas, faz bem ao cérebro. Vamos pintar, vamos pintar, pronto, pintamos, agora, agora deixamos secar um bocadinho, enquanto seca, vamos pensar, o que é que podemos pôr aqui, por exemplo, eu pensei assim, nos cartões, vai ser diferente, assim, ou uns rolinhos de suspintina, assim, qualquer coisa, não sei bem, vou colar, vou utilizar a cola quente, para ser mais fácil, esta é mais pequenininha para crianças, mas peçam sempre ajuda a um adulto, por causa da cola quente, por causa da cola quente, que vocês podem se magoar, porque está mesmo muito quente, então vamos ver, o que é que a gente vai inventar aqui, assim, vamos inventar, assim, que eu vou colocar aqui, assim, o que é? porque eu vou colocar aqui, Vamos lá. Assim, pá. A ideia é ser criativo. Antes de colocar isto, acho que vou pintar. Tenho a mão cheia de cola já. Vou pintar, por exemplo, de amarelo. Está aqui já pronto. Por exemplo, vou pintar de vermelho estas antenas aqui. Ok? Vou buscar aqui por um lado. Até se pode misturar. Tchau. 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 Agora vou colar também a outra cor-da-rosa, já está a ficar assim esta máscara, agora falta qualquer coisa assim a pendurar, digamos, vamos ver o que é que falta, vamos chegar Ainda não pensei em nada, estou a inventar, que essa é a ideia, essa é a magia de estarmos em casa a fazer as coisas é, vemos o que temos lá em casa e inventamos, por exemplo, se eu vou colar isto, e o papel cair, assim, podemos pendurar aqui, por exemplo, aqui, aqui, vamos cá ver, esta aqui por cima, isto, agora mais um pedacinho desta, vou colar, vou fazer assim, vou pôr aqui um bocadinho Nossa máscara, uau! Agora, podíamos pôr, sei lá, qualquer coisa assim, diferente, até pode ficar este nariz aqui, assim, pôrmos um bocadinho de cola aqui, eu já tinha recortado, não tem mal, pronto, fizemos a nossa máscara num instante, sim? Pronto, aqui fica a sugestão das duas máscaras, utilizem o que vocês tiverem em casa, pode ser de papel, cartão, podem utilizar tecidos, estes restinhos de fios, por exemplo, que a dicas podem fazer os olhos, tampinhas, a ideia é mesmo, vocês primeiro perceberem, fazer uma caça ao material, que até é divertido, perceber o que é que há lá em casa, que possam reutilizar, ou que se calhar ia para o lixo, e vocês pensam assim, hum, se calhar esta tampa pode ficar de olho, fazer de olho, ou fazer de orelha, não é? Então, é isso, pensar sempre de forma diferente, e aqui fica a sugestão destas duas máscaras, aqui nós colocamos já um furinho, se quiserem, para pôr um elástico ou um fio, e colocarem na cara, ou então, uma máscara de mão, se quiserem, colocar um pauzinho assim, e brincam ao vosso baile de máscaras. Bem, divirtam-se, espero que tenham gostado da atividade, beijinhos!